Fala aí gurizada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um bate-papo no trecho Trazendo informações pra vocês Lembrando que é sempre muito importante você deixar a sua dúvida aqui nos comentários Assim que possível, eu pego os comentários mais recorrentes, venho aqui e troco uma ideia com vocês Vou começar esse vídeo aqui moçada, pedindo desculpas pelo barulho A minha Fiorini, estou aqui na 02, vocês já conhecem Acabou de dar um BO aqui, possivelmente estourou o rolamento da embreagem Possivelmente Porque ela só dá barulho com a marcha engatada, eu vou tentar falar um pouquinho mais alto Vem que isso acaba forçando a voz e depois me dá uma baita sede no meio do caminho Mas vocês já entenderam né moçada, é bate-papo no trecho Não tem qualidade de imagem e som aqui, beleza? Então aumenta o volume e sei lá, dá um jeito Eu não posso fazer nada aqui, meu carro tá com problema Vou baixar ela na oficina hoje, hoje eu tô trabalhando só de manhã De tarde eu vou baixar ela, já tenho uma coisinha pra resolver Aqui eu vou aproveitar e vou ver isso aí Possivelmente agora tem um BO um pouco maior Então eu mostrei esse barulho que vocês estão ouvindo, possivelmente é barulho de rolamento Isso aí não é barulho de rolamento da roda, quando eu já troquei já Que ela veio com o rolamento estourado, que eu comentei com vocês a situação toda E vou conversar com essa firma 02 aqui moçada Tá me dando dor de cabeça hein Se ela começar a incomodar Do jeito assim que ela tá incomodando Eu vou noite passar pra frente já Eu não me apaixono muito pro carro não Começou a incomodar Vai pra frente Então moçada, vamos trocar uma ideia sobre Uma dúvida do nosso seguidor aqui Não vou me recordar o nome tá, é muita gente, me desculpa aí Mas o camarada levantou a seguinte questão Robson, quais são os tipos de remuneração no transporte? Esse vídeo vai ser interessante até pra você talvez que esteja precisando fazer uma Precificação dos seus serviços, certo? Qual que é a metodologia que você pode usar pra cobrar os seus valores aí na sua região, ok? Lembrando moçada Já tem um vídeo falando sobre valores, tá? Quanto que um agregado pode faturar, né? Eu vou deixar o vídeo aqui no cardzinho pra você assistir e na tela final também, beleza? Então dá uma olhada nesse vídeo se você quer saber sobre valores Aqui nós vamos falar sobre tipos, né? De remuneração Os principais tipos, né? Eu não conheço todos os tipos, né? Algumas operações aí São situações muito diferenciadas em relação à remuneração Mas vamos falar sobre as principais Então moçada, a mais popular, a mais conhecida é a diária Pagamento por diária, ok? Pagamento por diária, como o próprio nome já diz, né? Você vai pegar ali, digamos, 6 da manhã Você vai trocar, sei lá, até as 6 da tarde, 10 da noite Enfim Você vai receber aquele valor X ali e deu, tá? Basicamente isso é a diária Outro método de pagamento muito comum também É a saída Poucas empresas trabalham com saída A saída geralmente paga menos do que a diária Se você fizer uma comparação de valores entre diária e saída A saída sempre vai pagar menos Porém nessas operações de saída Você tem a possibilidade de sair 2, 3 vezes Eu já trabalhei numa operação aqui que pagava por saída E eu já consegui fazer 4 saídas no mesmo dia E nessa modalidade Se você tem uma rota curta, né? Pouca quilometragem, poucas entregas Você consegue ganhar muito mais do que por diária Certo? Basicamente assim que funciona a questão de saída Outra metodologia de pagamento muito comum É a por entrega Que é no caso dos aplicativos É um exemplo bem prático aqui, bem clássico A log Logitech, aplicativo de entregas Que já tem vídeo aqui no canal Lembrando que eu tenho código de indicação Pra você ser aprovado na log Está aqui na descrição do vídeo, certo? A log paga por entrega O que é interessante Porque você recebe por produtividade Quanto mais você trabalhar Mais você ganha Se você não trabalhar Você não ganha nada Se você realizar muitas entregas Você vai ganhar bastante Se você realizar poucas entregas Você vai ganhar pouco O grande problema da log É o seguinte Visitas improdutivas Ou seja Em sucessos Aquelas entregas Que você vai até o local Até a casa do comprador Não tem ninguém lá Você não consegue entregar o pacote A log não paga Então você tem uma viagem ali Perdida, né? Você tem um deslocamento perdido Você não recebe Então modalidade por entrega Isso é complicado Já na modalidade saída E diária Você não tem esse problema Porque se Digamos que você trabalha por saída Ou por diária Ok? Se você pegar 50 entregas E você não conseguir realizar 10 Você já garantiu a sua saída E você já garantiu a sua diária Por entregas não Se você saiu com 50 entregas E você entregou 40 Você vai receber somente 40 Ok? Então, curiosamente Vocês entenderam, né? Essa modalidade por entrega Outra modalidade muito comum No lixo do transporte É por nota Você recebe por nota Certo? Por nota é interessante Um exemplo aqui Prático para vocês É a chipify A chipify paga por nota Como que funciona isso? Digamos que um comprador Fez dois pedidos E ele fez dois pedidos Separados Ele fez um pedido na segunda E fez outro pedido na terça Então ele gerou duas notas Ele não fez uma única compra Então ele gerou duas notas Quando você for realizar a entrega Lá na chipify Se tiver duas notas Você recebe por nota E isso é interessante Por quê? Porque basicamente Você recebe o dobro Você faz apenas uma viagem Mas você recebe duas vezes Então por nota é interessante Note que já é diferente De por entrega Certo? A chipify é assim E na chipify Pelo menos aqui na minha região Era interessante Que se você tem um sucesso Você recebe igual As duas notas Ou três notas Isso era muito bom Aqui na minha região Em São Paulo Tem uma regra Que se você não conseguir realizar Você recebe somente 50% do valor Da entrega Certo? Então isso depende muito De região para região Aqui no Rio Grande do Sul Era assim Não sei mais como está Pois a chipify está sem demanda Aqui na região Certo? Então moçada Essas são as principais Modalidades Tá? Algumas raras modalidades De pagamentos Assim que as empresas Trabalham É... Porca M Porca M rodado Porca M rodado É interessante Por quê? Basicamente você rodou 10 km Você recebe 10 km Você rodou 500 km Você recebe 500 km Isso é interessante Você não está rodando Em vão Porém você precisa ter muito cuidado Nesse tipo de operação Pois talvez a empresa Faça um cálculo Genérico E não em cima Do seu tipo de carro Então muitas vezes Você está ganhando No km rodado De uma Fiorini Não de uma van Não de um VUC Muitas vezes Seu carro é a diesel E eles estão fazendo Um cálculo em cima Do veículo A gasolina Então se você vai Vai agregar Vai prestar serviço Nessa modalidade De pôr km rodado É interessante Você fazer Os seus próprios cálculos Ver o que o seu veículo Gasta por km rodado Não só em combustível Mas em manutenção Também Certo? Seguro IPVA Depreciação E tudo mais Você coloca tudo Numa tabela Excel É um vídeo Que eu já estou devendo Para a galera Mas está faltando tempo Para a gente fazer Essa tabela Para a Fiorino Em específico Para a Fiorino Ok? Porque é um carro Que eu já conheço E já tenho experiência Então eu sei mais ou menos O que ela gasta O que ela me dá De prejuízo Para o km rodado Essa minha Fiorino Específica aqui As duas Que é basicamente O mesmo ano Então você tem que fazer Seus próprios cálculos E ver se é interessante Certo? E aí existem Outras metodologias De pagamento Mais diferenciadas Mas basicamente As principais São essas Que eu passei Para vocês aqui No vídeo Certo? Basicamente é isso Moçada Lembrando que eu não sei De tudo Eu tenho apenas Dois anos No transporte Então pode existir Sim outras operações Bem diferenciadas Se você conhece Algum método De pagamento Além desses Que eu passei Aqui no vídeo Deixa aqui nos comentários Para a gente trocar uma ideia Vou agradecer muito A sua contribuição Aqui no canal Você me ajuda E ajuda os inscritos Os seguidores aqui Também Certo? E agora Falando rapidamente Aqui para a gente Cerrar o vídeo Sobre você Que é autônomo Você que quer Precificar O seu trabalho O seu trabalho O que seria interessante O que seria interessante Para você Você tem que primeiro Ver o que seu veículo Gasta Para o KM rodado Você tem que estudar A sua região Você tem que estudar A sua concorrência Claro Porque você não pode Botar um valor muito acima Nem um valor muito abaixo Também Para você não quebrar Seus companheiros De trabalho Então você precisa estudar A sua concorrência Ver o que a galera Cobra o KM rodado De acordo com o seu tipo De veículo Certo? Você pode cobrar Por KM rodado Não tem problema Você pode cobrar Por KM rodado Você pode cobrar Por saída Você pode cobrar Por diária Se você precisa Serviço para uma empresa Não para uma pessoa física Para uma empresa Para uma transportadora Você pode chegar No cara lá No seu patrão E dizer assim Cara, é o seguinte Eu cobro por saída Eu cobro por diária Eu cobro por KM rodado Eu cobro por nota Eu cobro por entrega E você pode cobrar Também por serviço Você pode criar Uma tabela de serviço Até 50 KM E até 100 kg É um valor Até 200 KM E 200 kg É outro valor Você pode cobrar Também Por hora Minha hora Sei lá É 100 reais a hora Certo? 200 reais a hora 50 reais a hora Enfim Você tem que fazer Seu próprio cálculo Você vê o que vale A sua hora De acordo com o seu trabalho Com a sua experiência Com a sua qualificação profissional Certo? Se você é um profissional Diferenciado No segmento No ramo Você pode cobrar mais Não tem problema Só que você vai ter Uma certa dificuldade Em negociar Com os seus clientes Então moçada Explicado Essa dúvida É muito comum Como precificar Como colocar valor No meu trabalho No meu frete No meu carreto Na minha operação Não vou me alongar Muito aqui Pois eu sei que o vídeo Não vai ficar legal Por causa desse ruim O barulho Está me irritando Porque eu estou rodando Aqui Já 50 KM Com esse barulho E o carro só fica Silencioso na banguela Possivelmente o rolamento Da embreagem Que estourou Depois eu compartilho Com vocês O que aconteceu Lá nos stories Do Instagram O carro está andando Não perdeu a força Tudo certinho Engatando as marchas Certinho Mas está com barulho Está com barulho de rolamento Alguma merda Algum BO Deu aqui E eu vou ter que resolver Isso hoje De tarde Beleza Mostra novo Ficando por aqui Grande abraço a todos Valeu E fui